Eu acredito que é válida a ideia e é necessário que nós sentamos, discutimos e chegamos a um determinado que seja comum a todos, até porque o prejuízo não fica para o empresário. Esse prejuízo vai ficar lá no bolso do consumidor, eu não tenho dúvida disso. Hoje, quando se tenta proteger o empresário para que ele não faça as suas promoções, porque quando colocar uma placa que está vencendo a mercadoria, você vai estar ajudando o consumidor e não dando prejuízo ao empresário. Agora, quando se votar, o projeto já estiver ok e o prejuízo erário, com certeza vai ser dividido a cada consumidor. Esse a gente precisa de realmente ter muito cuidado, eu acredito que tempo todos nós temos, na verdade estamos sendo pagos para isso, então a gente precisa sim de sentar e discutir com muito carinho. Tchau. 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 Tchau.